Aqui, PK às 5 da tarde Ai, Estêão, vocês que estão aqui, ó, vocês são incríveis Luiz, obrigada 5 da tarde Ok? Escreva-me isso Acho que ele tá traduzindo, né, então eu vou escrever Ok? Ok? Boa noite, Dê Onde você está vindo, né? É pro Brasil Brasil, Brasil Ok I'm pro Brasil, Léo Gente Um beijo pra vocês, obrigada pela companhia de todos Vocês são incríveis, tá? Fiquem com Deus, feliz 2022 Já vou desejar, apesar que amanhã Às 5 horas da tarde, vamos ter um PK Aguardo todos vocês aqui, tá bom? E é isso, meu povo Um beijo, um beijo, um beijo Fui Até amanhã às 5 horas, hein Temos um encontro marcado aqui Beijo, beijo